O despacho de bagagens de mão com especificações fora do padrão começou nesta quinta-feira em quatro aeroportos do país. Um deles é o de Viracopos, em Campinas. A medida tem o objetivo de agilizar o fluxo dos clientes nas áreas de embarque e evitar atrasos, já que desde o início da cobrança pelas bagagens despachadas, muitos passageiros têm optado por levar apenas malas de mão e muitas vezes com dimensões excessivas, causando transtorno na hora do embarque nos aviões. A nova regra começou a valer, por enquanto, nos aeroportos. Juscelino Kubitschek, em Brasília, Afonso Pena, em Curitiba, Viracopos, em Campinas, e Aloysio Alves, em Natal. Antes de entrar nas áreas de embarque, os passageiros terão que verificar se o tamanho das bagagens está de acordo com os padrões definidos pelas companhias. 55 centímetros de altura, 35 de largura e 25 de profundidade, além de não poder passar de 10 quilos. Em outros nove terminais, as companhias aéreas estão orientando os passageiros sobre essas normas em vigor, mas o despacho obrigatório ainda não vai valer. Até 23 de maio, as bagagens de mão fora do padrão passarão a ser obrigatoriamente despachadas em 15 terminais do país.